Liguem os motores e vamos para mais um vídeo, eu sou o Alisson, galera, uma parte de gente entra em contato comigo aqui no canal e pergunta Alisson, qual carro, qual Civic eu compro? Tem várias versões, eu não sei a diferença das versões, pega a visão você que está me assistindo aí meu camarada Esse vídeo aqui eu não vou falar sobre as diferenças das versões, beleza? Vou pontuar qual é o melhor Civic para cada tipo de perfil de pessoa, beleza? Esse vídeo aqui no canto da tela, esse vídeo está completinho, nele eu especifiquei tudo em detalhes, as diferenças entre as versões do Civic LXL, LXS, SI, EXS Esse cara está super detalhado, muito bem pontuado, então se você quer saber a diferença das versões, cola nesse lá, beleza? Esse aqui, como eu disse, o papo vai ser qual é o melhor para você aí, tá? Vamos lá, primeira coisa que vocês têm que entender A diferença dessas versões de Civic se dá pelo fato de um ser mais simples e o outro ser mais top, isso é meio que óbvio, né galera? O mais simples é o meu, no caso meu aqui, a versão dele é LXS, tá? LXS, inclusive nesse vídeo que eu comentei com vocês Eu expliquei o que significa cada letra, tá? EXS, SI, eu expliquei o que significa cada letra, mas eu posso fazer outro vídeo Mais detalhado sobre o que significa as abreviações de cada letra que tem atrás do Civic em específico, tá? Então assim, o meu Civic aqui, ele é o LXS, é a versão mais básica de todas E galera, na moral, olha esse painel aqui, velho, na moral, e é porque é o mais básico Pega a visão, o meu Civic aqui, o que ele tem, o que outros não tem Na verdade, ele é o mais básico e já vou te falar o que ele tem O LXS, tá? Ele tem painel de dois andares, lindaço Tá vendo esses ledzinhos aqui, que tem aqui, galera, ó, no volante? Pois é, esses leds aqui, eu que coloquei A multimídia, eu que coloquei Ele tem, o meu aqui, tem um câmbio manual de cinco marchas Na verdade, seis marchas, né, que tem a marcha ré O carro espetacular É um carro com motor 1.8, aspirado Anda muito bem, é um carro amarrado pra sair, tá? É até engraçado, né, eu falar pra vocês que o carro anda extremamente bem Porém, falar que ele é amarrado Porque ele, depois que esse carro desenvolve, meu camarada Esse carro aqui, na moral, ele vai desenvolver muito bem Ele não tem uma retomada monstruosa Mas ele retoma de uma forma bem legal Essa versão aqui Na verdade, essa versão aqui não Na verdade, o SI é que tem a versão mais forte, tá? Já, já a gente vai falar sobre o SI Mas essa versão aqui, como eu falei Tem 142 cavalos Tá? É uma versão mais simples do Civicão É a versão que não tem um computador de bordo Esse painel lindaço aqui É ré, gente, incrível, né? Mas não tem um computador de bordo É um carro de luxo, na minha opinião Que foi lançado lá em 2007 Simplesmente revolucionou o mercado Porque é muito bonito Muito à frente Inclusive, olha o que eu vou falar pra você agora Esse carro aqui É mais top Do que muitos lançamentos aí de 2023 Tá? E eu falo sem nenhum medo Sem nem papas na língua Porque é realidade Esse Civic é muito mais top Muito mais bonito Muito melhor Não dá manutenção Lógico, carro mais novo Não vai dar Carro zero Não vai dar manutenção Mas a manutenção do Civicão É de boa Se você souber tratar Souber manter Inclusive Eu dou dicas demais Aqui no canal Então já se inscreve aqui Larga o dedo no like Pra ajudar Pra fortalecer E fazer com que o algoritmo Entenda Que você gosta Do Civicão Gosta de vídeos Nessa pegada aqui Beleza? Então Como eu tava falando O carro É simplesmente fantástico Estava com um Tem um designer Um designer muito além Dos seus concorrentes Tá? Por exemplo O Corolla O Corolla é feio Pô velho O Corolla não é feio O Corolla é lindaço É muito bonito Porém Se botar ele Comparado ao Civic Cara Ele perde Na minha opinião Tá? Comenta aí O que você acha mais bonito O Corolla O Corolla que eu tô falando No mesmo ano Tá galera? 2008 Ou o Civic Na minha opinião Inclusive Tá vendo isso aqui? A lanterna zona Do Civic Da décima geração De todos os Civics O único que bate de frente No quesito Beleza É só esse G10 O G9 é bonito também Não é feio Mas o G10 é lindaço Vou Equiparar em notas Digamos que esse aqui Seja nota 10 E o G10 ali Também seja nota 10 O Civic da nona geração É feio? Não Então eu daria um 7 Digamos assim O que não é uma nota ruim Tá? Beleza? Ah, lançou o G11 Recentemente Sinceramente Eu daria 6 Pro G11 Por incrível que pareça Eu não gostei Do G11 Em relação aos irmãos Galera Não tô comparando Em relação A uma Hilux Em relação a outros carros Não É eles contra eles mesmos Ok? Beleza? Enfim Voltando a falar O que o LXS tem E por que que eu comprei nele Por que que eu comprei ele O LXS ele é o mais básico O meu aqui Como eu falei Manual Seis marchas Alguns mimos Eu coloquei nele Como os botões aqui no volante Farol de milha O LXS não tem farol de milha Então assim Ele é mais basicão Então você Que tá com um pouco Menos de verba Vai de LXS Beleza? Tá com um pouquinho Menos de verba LXS Pô, mas aí Eu queria Alisson saber Se eu compro Um LXS Com De repente Um câmbio Automático Ou com câmbio manual Eu fiz alguns vídeos aqui Falando sobre os câmbios também Os câmbios da Da Honda São espetaculares Galera São câmbios Muito tops Câmbios que não vão fazer você passar vergonha Em lugar nenhum Beleza? Câmbios que se tiver muito bem cuidado Não vai te dar dor de cabeça Porém a questão do câmbio em si Não vou entrar muito a fundo Em questão de manutenção Ou coisa do tipo Mas Se você quer um pouco mais Uma pegada mais de esportividade Quer sentir o carro mais na mão Tá? Gosta de passar marcha Vá de câmbio manual Ah não Quero um pouco mais de conforto Utiliza o carro Pra daily Dia a dia Pra ir trabalhar Pra voltar Pego bastante trânsito Bastante semáforo Bastante quebra-mola Pô Tem uma preguicinha ali De passar marcha Pô não Quero um pouco mais de conforto Fá De automático Tá? Com relação A questão de autonomia Cara Não vai ser tão Absurdo Essa diferença não Beleza? O que um de repente Vai fazer Oito, nove O outro vai fazer sete Tá? Pra quem acha que é muita coisa Não é Na minha opinião Beleza? Então Essa questão do câmbio É esse Essa pontuação Que eu te falei Analisa isso Se você quer um pouco mais de esportividade Quer dar uma acelerada Dar uma esticada Ah no manual automático Também dá pra esticar Tá? Dá pra esticar também Mas não é Não é tão gostoso Você acelerar Como você tá aqui Passando a marcha E tal Cara é top demais galera Não tem sensação melhor Do que você passar a marcha É muito bom Na moral Então Um Civic LXS é mais basicão Ah eu quero pegar um Civic Um pouquinho mais Topzinho Alisson Pô de repente Aí você vai no LXL O LXL Ele já vem com câmbio Automático Tem Civic LXS Com câmbio automático Tá galera Tem Porém Não vão ser todos O LXL Se eu não me engano Me corrijam aqui por favor Se eu não me engano O LXL Ele já vem de fábrica Com o câmbio automático E aí já tinha Na hora de você efetuar a compra Já tinha a opção O vendedor te vendia Tipo assim Você quer a versão Com câmbio automático Ou com câmbio manual O LXS Não Não era dessa maneira O LXS Se você quisesse O câmbio automático Ele tinha que pagar Para a Honda colocar Me corrijam Se eu estiver falando besteira Amigos Beleza Então o LXL Já é um pouquinho melhor Um pouquinho mais avançado O LXS Tem o LXL SE Esse aqui Não vou nem falar Muita coisa dele não Porque ele já foi lançado Se eu não me engano Em 2010 Para 2011 Com poucas melhorias E poucas melhorias Galera que eu falo É tipo assim Ah vem com um ledzinho aqui Vem com um negocinho bobo ali E tal Nada De relevância Na minha opinião Ah mas aí O LXS O LXS Se você tiver com a condição Um pouquinho melhor E quiser um Civic Mais completo Porém com um motor Menos cabuloso É um LXS Ele vem já Com os faróis de milha De fábrica Vem com computador de bordo Vem com os comandos No volante Galera eu estou enfatizando Muito sobre o comando No volante Porque muitas versões Se eu não me engano Até a LXL Ela não vem com os comandos No volante Tá Ela não vem Com Se eu não me engano No câmbio Tem o modo Sport No LXS Em outros Não tem o modo Esse modo Sport Não tem borboletinha Por exemplo No LXL Que é automático Ele não vem Os Pedal Shift As famosas Borboletas Aqui atrás Já no LXS Não O LXS tem as borboletas O LXS tem O câmbio automático Já tem O modo Sport Já tem O computador de bordo Que na minha opinião Acho que a única coisa Que eu sinto Muita falta No meu Civic Modelo LXS É o computador de bordo Porque muitas vezes Você quer ter Uma Saber a média O consumo Médio do carro Ou de repente Algumas informações A mais ali Que um computador de bordo Mostra E... Pô Não tem Enfim O LXS Ele é um pouco mais caro Galera Não vou falar de preço aqui Porque os preços Variam bastante Dependendo da época Que você está vendo Esse vídeo Eu estou gravando Esse vídeo aqui Numa Quarta-feira à noite Pô Final de maio De 2023 Esse vídeo pode estar chegando Para você em 2024 2025 Então é complicado Não vou falar de valores agora Inclusive podemos fazer Um outro vídeo Falando só de valores Qual que é o Mais barato Qual que é o mais caro Qual que compensa Comenta aí se você quer Um vídeo assim Bota aí Eu quero Beleza? Comenta aqui E o seu comentário Também me ajuda muito Demorou? Agora a gente vai falar Do bruto Do cavalo Do Civic SI Gente Cara Ele é simplesmente Um monstrão Galera Ele é um monstrão Primeira coisa que ele tem Que eu acho top demais Eu tenho certeza Que muita gente Vai me xingar Se não xingar Nos comentários Vai xingar No pensamento Ele não tem Câmbio automático Graças a Deus Por quê? Carro Esportivo Automático Na minha opinião Não existe Tá? Me desculpe Ah, você vai falar aqui Que tem As Mercedes da vida Que tem as BMW Que tem os Audi A 5 Turbo Ah, não sei o que Turbo Cara Pra mim Pra mim Alisson Carro Que é Esportivo De verdade Tem que ser Manual Tá? É minha opinião Se é diferente da sua Ok, tudo bem Então O Civic SI Ele tem essa vantagem Monstruosa É só câmbio manual Simplesmente Fantástico Ele tem 180 cavalos Eu acho que eu até Errei no momento Do vídeo aqui, galera Que eu falei que o meu Tinha 180 Mas o meu tem 142 Tá? O SI Tem 180 cavalos Simplesmente 180 não 190 O carro é muito Cabuloso Gente O diferencial dele O diferencial dele Todo em vermelho O painel meu é azulzinho Aqui, tá vendo? Tudo é azul Nele é vermelho Ele tem uns detalhezinhos Nos bancos Escrito SI Em vermelho Os bancos também É... Tem um material diferenciado É... Tem um desenho Diferenciado É um carro que anda bem mais Uma pegada esportiva Top Que, na minha opinião É fantástico A única coisa que eu não acho Que vale no SI É o preço Tá? Muita gente pode ficar braba comigo Mas eu acho que não vale não Galera É muito dinheiro Em um carro Que de repente 80 mil reais É que estão vendendo um SI Inteiro Aqui em Brasília 80 mil reais Um Civic SI Na minha opinião Não vale Tá? Não que o carro é ruim Não Muito pelo contrário É muito top Você tem que valorizar o seu carro mesmo Mas na minha opinião Não vale 80 mil não Então o carro anda muito Bonito Porque Ele tem de diferente A cor vermelha Você pode botar o teu de vermelho também Você pode caracterizar O teu Civic aí De vermelho Eu envelopei o meu Quem me acompanha aqui Sabe que meu Civic é azul Civic azulão Smurfs Bonitaço Diferente Quase ia colocar ele De vermelho Por que que eu não quis colocar? Justamente para não confundir O meu Civic Civic Com Civic SI Galera Ah mas Pô é massa demais Sim o Civic SI É top demais Mas pega a visão O carro tem uma fama De bengador De andador Anda demais Arranca demais Lembra que eu falei No começo do vídeo Que esse carro aqui É amarrado pra sair O Civic SI Já não tem isso Sai muito bem Retoma muito bem O carro é simplesmente fantástico Ele tem torque Totalmente diferente do torque Esse aqui que não tem Inclusive o Civic Ele tem uma fama Muito negativa Digamos assim De não ter torque Né É motivo de piadinhas Né Que a galera brinca muito Na internet Ah o Civic só falta torque Não sei o que Enfim O SI Desmistificou Essa questão do torque Então ele anda muito bem Anda bem pra caramba Comparado aí A outros carros aí Que Que são da mesma pegada Né Tem uma pegada esportiva Bonitaço Vermelhão Como eu falei Não quis caracterizar O meu de SI Porque eu ia acabar Ia queimar A fama dos SI Nego Ia tá com um argo Desse aqui Que acredite Um argo Arranca mais do que O Civic Normal Tá Arrancar Depois que pega embalo Já era Eu digo arrancar Galera Tipo assim De primeira marcha Até Sei lá Segunda Terceira marcha Até certo ponto Ele vai conseguir sair Pouca coisa na frente É ridículo isso Mas é verdade Beleza Ah uau Você que não tá sabendo tocar Beleza Ok Não vou nem entrar Nesse ponto de discussão Ok Mas Que É fraco pra sair É fraco pra sair Não tem pra onde correr Tá Outra coisa importante Que o SI tem Que esse daqui não tem E que outros Não tem Tá Além dos detalhes vermelhos E tudo mais Ele vem com rodas De liga leve Somente Dele É linda São muito bonitas As rodas do Civic SI Ele vem com essas rodas Especificamente dele É A versão LXS Também tem o modelo de roda Mas assim É bonita Não é feia Inclusive a que eu tenho hoje Outras versões também Outras versões também tem Mas A do SI Por onde passa É irreconhecível Gente É muito top Não tem como não Não reconhecer É fantástica Roda muito bonita É um carro simplesmente espetacular Porém Aí entra a questão do preço Então você que tá querendo Comprar um carro Mais barato Vá de LXS Você que tá querendo Comprar um intermediário LXL Um mais topzinho É XS Esportividade Pra andar Pra porra Botar pra moer na pista Vá de SI Beleza Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse vídeo aqui É pra galera Que tá querendo comprar Civicão Querendo Adquirir a Navizona Realizar o sonho Beleza Como eu falei Espero que tenham gostado Espero que tenha te ajudado Fiquem com Deus Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Obrigado.